Gente, num beco qualquer da cidade de São Paulo, depois de andar, andar bastante com essa motinha aqui, eu posso dizer uma coisa, a Harley tá surpreendendo todo mundo o tempo todo. Primeiro que esse motorzinho aqui, aliás eu tô num beco aqui, só de vez em quando passa, a Harley, quem me conhece sabe que eu não sou lá muito fã, até porque ela tinha aquela fama, né? Vibra muito, chacoalha demais, não faz curva, não freia e é um peso. Pois é, desde o final dos anos 90 e 99 eles começaram a mudar um pouco essa questão, eu tive a oportunidade de viajar uns 10 anos lá na fábrica em Manaus e percebi que a filosofia dos caras tá mudando bastante, mas eles estão fazendo várias modificações, né? Essa última do motor é algo pra gente ficar espantado, esse motorzinho aqui tem só, é 1.9, coisa boba, né? 1.9. Agora, o interessante é que ela não é só uma moto forte, mas ela ficou com outras características que tornam ela uma moto bem bacana. Quadro, diferente, os comandos são, o cabeçote é refrigerado a água, então ela não esquenta tanto, que era também uma coisa que perturbava muito, né? Então ela não esquenta tanto. A nova estrutura, a nova engenharia do motor, ela não vibra tanto quanto antigamente. Então você tem uma Harley que é diferente do que todo mundo imaginava, do que todo mundo diz que Harley é. Essas modificações aqui é a Fatboy 2018 e eu tô espantado porque faz curva muito bem, freia muito bem, acelera, imagina, motor 1.9, 1.868 centímetros cúbicos, pouco mais de 340 quilos, ok, é bastante, mas com esse motor, cara, não parece nada. E o equilíbrio da engenharia que fizeram no quadro dela, fizeram uma motocicleta muito, muito na mão, suspensão tá excelente e tem até uma regulagem aqui, ó, lembra as Big Trail, lembra aqui, ó, você faz a regulagem aqui endurecendo a mola. Então assim, ficou uma motinha, cara, muito show de bola, tem umas imagens minhas viajando, eu fiz viagem com garupa e eu fiquei aí, dependendo do jeito, né, da tocada, entre 18 e 21 quilômetros por litro de consumo. Então, uma moto bacana, na mão, linda, muito bonita, dentro do estilo acho que não tem outra coisa, moderna, né, agora com essa refrigeração líquida aí, com tanta potência, fazendo curva como nunca antes fez, vibrando muito menos do que a gente imagina que é uma Harley e eu posso dizer o seguinte, é quase como se fosse uma revolução. Quem já conhece Harley deveria experimentar isso aqui, quem nunca, ou tinha preconceito, ou tem preconceito, tem que dar uma volta para perceber que esse negócio de fat boy aí é algo que você tem que experimentar. Não, não, não leve histórias antigas. Se você tem um conceito a respeito dela, reveja, porque essa fat boy aqui vale, vale mesmo o investimento, tá? Depois eu vou escrever aqui, tem um link para você ver a última visita que eu fiz, a visita que eu fiz na fábrica, né, falando um pouco da linha, dos preços, lógico que subiu muito em relação àquilo, mas é uma moto muito diferente daquilo que a gente sempre soube que Harley é. E, ó, tá valendo. Ah, sem contar essa coisinha, né, farol de LED, cara, tem uma... Cadê aqui? Ó, farol de LED. E para a gente se despedir, claro, o som... O som do motor, ó. Duas velas para o cilindro. Muito show de bola, muito show de bola. Deve atrapalhar bastante. Hã? Hã? E aí? E aí? E aí? Obrigado. Não, 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 não! Obrigado.